Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, sexta-feira. Olha só, gente, o pânico está geral, né? Olha a situação. A situação desse programa que começa aparecendo no final. Mas é assim mesmo, meninas, sexta-feira, aqui no nosso espaço feminino, a gente começa muito bem com o nosso assunto, com a nossa reuniãozinha de hoje. O que fazer para ser uma pessoa mais leve? Isso que a gente faz aqui. A Joyce vai voar. Voar como águia. Muito bom. Bom demais. Joyce está linda de azul, hein? Só linda, só linda de azul. Adriana Tosi também toda... Poderosa. Pastora querida Gisela Xavier. Oba! Gente, que bom esse encontro, né? Que bom essa reuniãozinha. Muito, tudo. Arrimadíssimo. Sempre. Tudo de bom, ponto com. Leve, total. Agora eu vou buscar uma lá do baú. Lá vem. Lá do fundo do baú. Sorta. Como é que é? Aquela parada assim. Calmo, serei tranquilo. Não é de viver. Eu não sei direito a letra, né? Não sei a letra de ver. Jesus, devo amigo. Não sei. E só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo. Meu nome. Meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Com Deus. Agora tem que ter alguém pra arrumar esse grupo, esse quarteto. Jesus, manda, Senhor, alguém. Gente, eu ensaiava essa música quando era bem na linha. Isso aí, gente. Baby, meu Deus do céu. Olha, a situação desse programa. Olha, até hoje. Até hoje. Até hoje. Uhul. Gente, isso porque 90% do grupo não sabe a letra. Eu não sei nada da letra. Não lembra, né? Ai, gente, é bom demais estar nessa sexta-feira, né? Muito. Muito bom. Nada pesado, nada complicado. Confortável. Isso nos faz mais leves. Deixa eu contar. Vou contar pras minhas amigas. O que uma amiga nossa aqui chama a gente. Ela chama a gente de amigas confortáveis. Olha que lindo. É isso. É, Jóis. A gente chama a gente de amigas confortáveis. Mas é, bom demais, gente. Muito demais. E eu também vou contar uma coisa pra vocês. O quê? Eu contei de vocês pra uma outra querida. Contei uma experiência que a gente teve. E eu contando pra ela, assim, o quanto eu, assim, não tenho muitas, muitas amizades. E, assim, algumas que conquistadas, assim, como vocês. Aí contei pra ela que vocês são, na minha vida, essa amizade suave, essa coisa tranquila, essa coisa confortável. Aí dizendo pra ela, contando pra essa minha amiga lá, numa hora, assim, essa experiência, falando o quanto elas são relax, tranquilas e tal. Aí vamos marcar. Vamos todas para um restaurante tomar um suco da tarde. Uhul! Aí. Marcamos, combinamos. Ai, ela tá dedando. E elas se esqueceram. Ah! E eu cheguei lá. Estou esperando. Eu pensei que ela já tinha esquecido. Gente, ela contou agora, depois de um tempo. Eu tô pensando que é uma coisa boa. Não, mas a ideia é você ver exatamente isso. Aí eu... E aí, meninas, vocês não vão ver? Aí uma pula. Meu Deus, eu esqueci. Aí a outra, eu também. Olha o silêncio. Olha o silêncio. Moral da história. Essa aqui é boa. Morri de rir. Peguei minha bicicleta, porque o restaurante era perto da minha casa. Eu fui de bicicleta, claramente. Peguei minha bicicleta, montei na bicicleta, voltei e rindo muito. E a gente se viu de novo e ficou tudo bem. Gente... Ai, que maravilha, gente. Olha, isso eu aprendi. No stress. No stress. No stress. Mas pra quê ficar... Ai, isso aqui é coisa boa. Não. Aí você fica bem, eu fico bem, fica todo mundo bem. A gente ri. Mas por que não? Por que não? E o que torna pesado a vida é a cobrança, né? É verdade. Ó, no programa de hoje, a gente vai pensar nessa leveza muito, muito, muito importante que você, se não tem, é legal pensar e começar a rever aí seus conceitos pra também começar a assimilar uma vida mais leve. Agora, essa vida leve que a gente tem, ela tem muito a ver com a nossa natureza. Quem você é? Pra dizer assim, sou leve. E é por isso que nessa semana, nós começamos a semana com a meditação, com a reflexão sobre sou de Deus. E aí é muito, muito relevante que você realmente se aproprie dessa sua nova natureza o tempo todo, reconhecendo, pensando, meditando nela, sabe? Fluindo dela, dessa nova natureza que você tem em Deus. Por quê? Porque isso faz uma grande diferença. Você tá numa situação de extremo conflito, de extremo, sabe, entrave na tua vida, as coisas não estão funcionando, as coisas não estão dando certo, as coisas não estão empacadas, você tá sendo afrontada, você tá sendo, em algum momento tá passando uma hora complicada, mas se você sabe, diante daquilo tudo, quem você é, faz a maior diferença. nossa, é uma grande, grande, enorme diferença. Porque tudo ao teu redor está em desequilíbrio, tudo ao teu redor está em confusão, tudo ao teu redor está em luta. Mas se você sabe quem você é, o tempo todo se dando conta, eu sou de Deus, eu sou de diferença, porque você, o que tá fora de você, é, é luta, é confusão, e o que está em você é a paz, é a tranquilidade, é a certeza, e por mais que muitas vezes toda aquela insegurança queira em algum momento ocupar e tomar um lugar na sua mente, mas você retoma a consciência espiritual, a consciência de Deus, a consciência de filha, a certeza de que, peraí, eu sou de Deus. E aí, aquela história, né, você pode deixar o passarinho sobrevoar a sua cabeça, não pode deixar ele fazer ninho, pode deixar ele aterrissar. Quando você sabe quem você é, ele não aterriza mesmo, a confusão não aterriza na tua cabeça e não predomina, a discórdia, a dúvida, o desequilíbrio, não faz ninho morada nos teus pensamentos, porque você sabe, porque sabe, porque crê que você é de Deus, que você está em Jesus, isso faz a maior diferença. Então hoje, eu quero que você comece a trazer à memória o que realmente te dá esperança, eu estou agora retomando aqui a mente de Cristo que funciona realmente em mim, então eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu tenho a direção porque eu sou de Deus, eu tenho o equilíbrio porque eu sou de Deus, eu não sou dominada pela angústia, eu não sou, não vou me deixar dominar por essa ansiedade porque eu sou de Deus, é uma disposição, é uma escolha, é um acordar, é uma revelação que você pode se apropriar, você é o que Deus diz que você é. isso faz a grande diferença e agora o dia vai terminar com essa tua disposição, meu dia vai terminar do jeito que eu sou, eu sou a cara do meu pai, eu sou de Deus, o filho não parece com o pai, não tem aquela história? estava um dia desse olhando a foto do João, eu falei, meu Deus, aí o João perto do pai da Joyce, eu falei, meu Deus do céu, é a cara do pai da Joyce, o filho, ele é a cara do seu pai porque ele é do pai, aquela paternidade ninguém pode quebrar, aquela paternidade não pode ser destruída, é por isso que ali o filho pródigo em Lucas capítulo 15, quando ele volta, o pai diz, meu filho voltou e sabe, e mesmo que aquela distância, e mesmo ele ter, tendo gasto tudo do pai, mesmo ele tendo feito daquela parte da herança nada, desprezado, nada daquilo quebrou, anulou a paternidade daquele pai, nada, ele continuou sendo filho, meu filho voltou e o cara, o filho já elabora, né, já apronta aqui na cabeça um discurso, não, eu vou lá com meu pai, vou dizer pra ele assim, pai eu pequei, eu fiz o que não era legal contigo, agora eu não sou digno de ser mais seu filho, então eu vou dizendo isso pro meu pai, aí quando chega perto do pai, ele nem consegue dizer o que tinha pensado em dizer, que o pai não deixa, não deixa, que negócio é esse de você não achar que é digno de ser meu filho mais, que não, não quero nem ouvir isso, você é o que eu fiz de você, você é meu filho, a via é dele pra com você e não de você para com ele, é essa via, ele decidiu, decidiu assumir a gente, nós somos de Deus, passa desse seu dia, esse dia, esse dia onde essa paternidade ela, ela é, ela é a ênfase da sua vida, ela é a ênfase do seu dia, eu sou de Deus, diante dessa enfermidade, eu sou de Deus, diante desse abandono, eu sou de Deus, aquela pessoa pode ter me abandonado, pode ter saído, mas eu sou de Deus e eu pertenço a ele, portanto, ele vai cuidar de mim, querida, essa palavra eu não estou falando aí pra, sabe, pra alegrar o teu coração, pra deixar você mais animadinha nas tuas emoções, não, eu estou falando isso ao teu espírito, através do espírito do pai que habita em nós, então recebe essa palavra que te ergue, recebe essa palavra que reconcilia você, recebe essa palavra que te traz lucidez, recebe essa palavra que traz pra você uma mudança radical no teu dia, o teu dia iria terminar, sabe como? com confusão, com destruição, com discórdia, com desgaste, agora você sabendo de quem você é, você é de Deus, então eu sou de Deus, meu dia vai terminar com certeza, com acolhimento, com renovação, vai terminar com alegria, vai terminar com paz, o meu dia vai terminar conforme eu sou, eu sou daquele que me deu tudo isso, meu pai. Agora a gente encerra com uma oração esse bloco, eu quero que você faça dessa oração a sua, tá aí no vídeo, nós tínhamos uma natureza e fomos com Cristo crucificados, então não vivemos mais essa vida antiga, agora Cristo vive em nós, e a vida que vivemos agora Senhor, nós vivemos pela fé em ti, que nos amou e nos tornou filhos, se entregando por nós Jesus, nós te agradecemos querido, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua entrega que nos tornou que somos filhos teus, então no nome de Jesus, no nome de Jesus, a tristeza não tem direito sobre nós, a angústia não tem direito sobre nós, a depressão não tem direito sobre nós, mesmo pai que tenha chegado o fim de uma carreira, não chegou o fim da paternidade, mesmo pai que tenha chegado o fim de um casamento, não chegou o fim da paternidade, da nossa paternidade, de quem somos, somos seus filhos querido, somos teu Senhor, então mesmo que estejamos numa hora de finalizar alguma coisa em nossas vidas, continuamos filhos, continuamos na bênção do herdeiro, do filho de Deus, e nós te agradecemos querido, por essa palavra revelada, então essa é uma hora de alegria, é uma hora em que o nosso dia mudou, pela certeza de quem somos em ti Jesus, e eu te agradeço pai, no nome de Jesus, amém, amém, olha, como no final dessa oração, pode ter chegado, enfim, o momento final na tua vida, você pode estar aí diante de uma situação em que é, Márcia, agora eu estou aqui, acabou, a minha aposentadoria chegou, e agora a minha vida vai ser essa agora, a vida de aposentado, a vida de quem um dia viveu útil e agora acabou, ei, você não é um aposentado, você não é uma aposentada, você é um filho, eu sou filha, diga, eu sou filho, ah, Márcia, mas agora eu já soube, agora acabou, a minha saúde acabou, eu já soube, eu sou canceroso, eu sou doente, ei, peraí, você é filho, ei, você é filha, ah, Márcia, agora meu marido me deixou e agora acabou o nosso casamento e agora eu sou uma divorciada, não, ei, 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 peraí, eu sou filha, eu não sou abandonada, eu não sou uma desprezada, eu sou filha, troca isso aí, viu, a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.